Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E um ar e não age pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Se enfrente em minha reta E não procuro o que perder Se não faz sentido Como sempre estou Mais do seu lado que você Se enfrente em minha reta E não procuro o que perder Se não faz sentido Discorde comigo Discorde comigo Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não age Não age pra trás Não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais Não é nada demais Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não age Não age pra trás Não age pra trás Não é nada que inevitably ! Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada E eu olhe Não olhe pra trás